Música 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 Para entender teu, eu não tinha essa ideia de fazer isso. E assim, eu estava fazendo agora todo o serviço, eu queria tirar o serviço do não, meu irmão. Vamos fazer isso porque eu tinha que fazer isso, irmão? Esse serviço, não tem que fazer isso. Então, o que eu desejo fazer isso aqui para diante? Isso não é possível. Porque eu vou te dar uma coisa aqui para mim, nos comentários. meu irmão Uma coisa de gente pode me dar bem... Agora eu escrevo tudo bem... Isso é uma coisa de tais... Eu acredito que se fosse uma coisa de gente... Fique com isso... Eu falo que é uma coisa de gente muito gostaria... A gente não sabe como é que é uma coisa que você gostaria... Tinha cara... Mas quem é a coisa que você gostaria... Como você gostaria de você... O que é que vocêонia é? A pessoa não tem um ligamento... Ele disse que ela estava aqui... A gente não sabe o que não sabe o que não sabe o que não sabe. A gente vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Eu falei que ele não tinha nada, ele não tinha nada, ele não tinha nada. Ele não tinha nada, ele não tinha nada. O que é isso? Então, eu vou levar aqui pra você? Eu vou levar aqui pra você. Ele tem que levar a água aqui. E aí, eu vou ver como eu vou levar aqui. Eu vou levar aqui pra você? Eu vou levar aqui pra você. Eu vou levar aqui pra você. Então, vamos lá, vamos lá. Então, aqui é o nosso caminho. Está começando minha vida. Como eu consigo te dar um comentário? Eu sou a minha vida e a minha vida. Eu não sei que eu sou, você não sabe que eu estou com uma vida. Eu digo que eu tenho uma vida por um número de milho, e eu estou com uma vida por um número de milho. Então, eu vou considerar uma vida por um número de milho, eu estou com a vida por um número de milho. Eu estou com uma vida por um número de milho. Eu estou esperando você para fazer três anos. Eu vou apenas fazer quase um plano aqui. Ele está chegando por cima. Tem um o plano. Eu estou fazendo três anos. Ele está me fazendo um plano em plo. Eu não sei, eu estou fazendo uma situação que não está me fazendo isso. Você não está fazendo todas as coisas como eu ainda não tenho. Então eu estou fazendo um plano em plo. Eu estou fazendo tudo. Oh é tudo bem. Já, eu falei nessa música. Deve, o meu canal é nosso YouTube. Eu não sou a YouTube e o canal é muito interessado? Como podemos fazer o livro de preparação? Sim, eu não estou a fazer isso. Outro que você vai fazer? Com o o pessoal? Sim, o que você está fazendo? Deve, todo mundo está a boa. o 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